Se elas não tiverem pasto, elas não conseguem se desenvolver, é simples assim. Essa é a regra, não conseguem se desenvolver sem pasto meliponícola adequado. Vamos explicar por quê. O pólen, principalmente, ele é utilizado para a alimentação das crias. Então, quando a abelhinha faz lá uma célula de cria e as operárias vêm, elas jogam lá dentro uma mistura de mel com pólen, que é o principal. E algumas secreções glandulares das próprias abelhas. É um alimento larval que a gente chama. A rainha vem e bota um ovo. Quando esse ovo nasce e vira uma larva, ele vai se alimentar disso. Se não tem isso, ela não bota, não tem abelhas novas. Quando as abelhas velhas morrerem, não terão mais abelhas. Outra coisa, quando há deficiência de pólen, as operárias também se alimentam de pólen. Quando há deficiência de pólen para elas, elas começam a roer o disco de cria, que é o que a gente chama de cria roída, para comer o alimento das larvas. Senão, elas vão morrer. E aí, todo o trabalho que elas tiveram para produzir discos de cria vai para o lixo, porque elas vão comer. Além disso, toda essa geração vai morrer. Então, não vão nascer abelhas dessa geração. Isso é um sinal de que sua colônia está extremamente deficiente de pólen. E isso pode gerar muitos problemas para você. Por isso, é importante estruturar o pasto antes de chegar nesse ponto. E além do pólen, que é importante para as crias, o pasto meliponícola ideal vai fornecer outro componente extremamente importante, que é o néctar, para produzir o mel. Sabe por que o mel é importante para as abelhas? Essa informação você não sabia. Coloca aí nos comentários se você já sabia disso, se você não sabia, tenho certeza que não sabia ainda. A cera das abelhas... Você sabe de onde tem a cera? A cera das abelhas, que a gente sabe que é produzida por glândulas serígenas, que ficam no abdômen das abelhas. Ela só é produzida por causa de um processo metabólico de consumo, de gasto de energia do mel. Então, é o mel que dá origem para a cera. Elas precisam consumir muito mel para produzir pouquíssima cera. Então, se elas não tiverem mel o suficiente, consequentemente não tem o néctar o suficiente para produzir o mel, elas não vão produzir ceras o suficiente para fazer manutenção da colônia, nem para construir novas células de cria, nem para construir invólucro, nem para construir pote de alimento. Sem cera, a colônia não funciona. Então, você precisa tanto do pólen quanto do néctar. Cada um dos dois são extremamente essenciais para vocês desenvolverem uma colônia bem estruturada, bem desenvolvida, produtiva, desenvolverem bons trabalhos com a meliponicultura. Entenderam agora a importância desses dois componentes e por que eles não podem faltar no pasto? É essencial, pessoal. É essencial mesmo. Além disso, as abelhas, principalmente as trigonas, elas usam a resina de árvore. E isso é muito importante, porque para fazer própolis precisa de resina, para fazer pito de entrada precisa de resina, para defender a colônia precisa de resina, para produzir batume precisa de resina. Todas as espécies, sem exceção, utilizam resina. E se não tem árvores que tenham resina, elas ficam deficientes e aí, ai, minha mirim não faz um pito de entrada. Puxa vida, por que será? Porque eu tenho resina. É muito fácil você falar assim, ah, você precisa de pasto meliponiculo, eu preciso plantar essas plantas aí. Ok, você não sabe por quê. Então não sabe qual o problema que dá se você não fizer isso. Agora, quando a gente chega e fala, se não tiver néctar, não tem cera, se não tiver póla e não tem cria, você entende por que que isso é importante. E você pode se dedicar e fazer isso com consciência. Essa é a parte do meliponicultor consciente. Quando você tem consciência do que você está fazendo, por que você está fazendo e como fazer. Não é simplesmente fazer porque alguém te mandou fazer. É fazer porque você sabe porque você está fazendo. Isso é ser um especialista. Isso é o que diferencia os meliponicultores realmente conscientes de criadores, simples criadores de abelhas sem ferrão. Que não sabem um método aplicável, que não sabem como fazer, não sabem a hora que deve ser feito, só mantém algumas abelhinhas, como o vô da Júlia faz lá no sítio. Ele mantém algumas abelhinhas, ele mantinha. Agora ele já aprendeu porque a gente já está ensinando. Mas ele mantinha algumas abelhinhas, a coluna de jataí em caixas de 50 centímetros de altura, por 30 por 30 de espaçamento interno. Elas fecharam com batume, uma região de mais ou menos aqui, uns 20 centímetros cúbicos para se desenvolver, porque a caixa era muito grande. E ele achava que elas estavam ótimas lá. Ele achava que quanto maior a caixa, mais mel elas iam produzir. Mais mel elas iam produzir, justamente. E ele falava, quando a gente chegou lá um certo dia, ele falou assim, as abelhinhas já não estão mais saindo tanto da caixa, não estão conseguindo se desenvolver, eu não percebo mais movimentação como era quando elas chegaram na caixa. A gente abriu a colônia e elas estavam com deficiência de desenvolvimento porque a caixa, além de ter uma madeira muito fina, ela é uma caixa muito grande. Como é que essas colônias fazem para equilibrar a temperatura de toda essa caixa? No inverno, a rainha entrava numa diapausa e na hora que chegava a primavera, não tinha abelha para revisar o borrageio, não tinha abelha para buscar. E a colônia estava definhando constantemente. Até que a gente chegou, fez os manejos necessários, recuperamos as colônias, ensinamos para ele os passos essenciais para deixar de ser criador de abelhas sem ferrão, para começar a se tornar um meliponicultor. E agora, ele que está fazendo a fiscalização das colônias que a gente mantém lá no meliponário do interior, na Itatuí. O meliponário fica no sítio dos avós dela e é ele que está fazendo a fiscalização. Ele manda foto para a gente e fala, olha, o desenvolvimento dessa colônia aqui está ótimo. Elas estão funcionando. Elas estão trabalhando, estão coletando néctar, coletando pólen, a gente consegue perceber um trabalho bom. Elas estão fechando a caixa com resina, com própolis. Ele já acompanha as colônias. É fantástico. E a gente passou o quê? Pouco tempo ensinando para ele. Ele já conseguiu pegar. Mas a gente, o diferencial, que a gente passou o quê? Informações de qualidade. São realmente aplicáveis para ele conseguir desenvolver esse conhecimento. Agora, para todos vocês que estão acompanhando essa transmissão aqui, fica uma mensagem principal para vocês levarem aí para o resto das práticas de vocês. Ó, sem passo meliponícola não há alimento e sem alimento não há abelhas. Essa mensagem é o que você tem que levar para o resto das suas práticas da meliponicultura. Sem pasto, consequentemente sem alimento. Sem alimento não tem abelhas, tá?